As autoridades da Bahia tentam explicar o assassinato de dois irmãos no litoral norte do estado. O que eles fizeram? O que a gente já sabe? Eles postaram uma foto fazendo gestos típicos de uma facção criminosa. Apareceram mortos em seguida. Eram percussionistas. A família deles nega que tivesse envolvimento com o crime organizado. Um dia após o crime, testemunhas foram ouvidas na delegacia para esclarecer o que aconteceu em uma excursão ao litoral norte da Bahia. Durante o passeio, os irmãos Gustavo Natividade, de 15 anos, e Daniel Natividade, de 24, postaram uma foto fazendo gestos. Os sinais teriam sido identificados por integrantes de uma facção criminosa como sendo de um grupo rival. Em seguida, teria sido ordenada a morte dos dois jovens, ainda na praia. Logo depois dessa foto já começou a ser monitorada as pessoas lá no passeio. A gente jamais ia esperar isso aí. Jamais. As testemunhas contaram que estavam se preparando para retornar do passeio quando os autores dos crimes chegaram, em uma moto e um carro. Os criminosos dispararam várias vezes contra os dois jovens. Outras duas pessoas também foram baleadas e estão fora de perigo. Cerca de 100 pessoas faziam parte da excursão. Todos moradores do bairro de Itapuã, em Salvador. Região dominada pela facção rival do grupo criminoso, suspeito de assassinar os jovens. A mãe das vítimas esteve na delegacia e negou que os filhos fizessem parte de uma facção criminosa. Os irmãos eram percussionistas de um bloco na capital baiana. Além de ouvir as testemunhas, a Polícia Civil da Bahia está em busca de câmeras de segurança da região, que ajudem a localizar os suspeitos. Até o momento, ninguém foi preso. No mês passado, um caso parecido chocou os moradores de Porto Esperidião, no Mato Grosso. Duas irmãs foram sequestradas, torturadas e mortas por traficantes, após postar fotos durante um festival de pesca. Nas imagens, elas faziam sinais na linguagem de Libras, que foram confundidos com gestos usados por integrantes de uma outra facção criminosa da região. A polícia disse que prendeu 14 dos 16 suspeitos de participação no crime.